Eu sabia, Manu, que em 2019, mais de 20 mil crianças tiveram acidentes domésticos e tiveram queimaduras. Ai, misericórdia, morro de medo. Misericórdia, a gente que tem filho pequeno, o meu já tá maiorzinho um pouquinho, a gente acaba entendendo um pouco mais. Mas quem tem criança pequenininha, tem que tomar muito cuidado. Eu tô recebendo aqui agora a terapeuta ocupacional Rosa Serafim. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras Regional Goiás e também é coordenadora do Núcleo de Proteção aos Queimados. E é com ela mesmo que a gente vai falar sobre isso. Doutora, bom dia. Esse ano a gente não tem festa junina, mas a gente tem aquelas pessoas, por exemplo, em acampamentos lá no Araguaia. As pessoas que reuniram a família e ficaram lá isoladas. Alguém precisa chegar e precisa dar um sinal, por exemplo, onde não pega celular. É com fogos de artifício que faz isso. Algumas famílias ainda vão querer fazer aquela fogueirinha, né? Sim. Acreditamos que o índice seja menor com fogos de artifício, mas que ainda ocorrerá. Ocorrerá também acidentes com pequenas fogueiras, não as grandes de festa junina, que desde 2012, junto com o Ministério Público e junto com o Corpo de Bombeiro, nós passamos a fazer uma campanha contra as fogueiras grandes em festas juninas e fogos de artifícios, que eram soltos de qualquer maneira, porque às vezes as pessoas não colocam apropriadamente e acabam perdendo mãos e se queimando em grande escala. Então, acreditamos que esse índice agora no mês de junho e julho também ocorrerá, mesmo em época de pandemia. É, a gente tem essa campanha aí que é o junho laranja. Vamos falar dessa questão do uso do álcool, que agora a gente tem a instrução de usar o tempo inteiro, usar o álcool gel. Às vezes as pessoas carregam no carro, deixam na portinha de casa ali, tem o álcool líquido em spray, tem o álcool gel. Então, aumentou muito essa questão desses acidentes? Então, aconteceu que desde o dia 17 de março para cá, o grande índice de uso de álcool gel e álcool 70 líquido vem sendo utilizado indiscriminadamente e, sim, se eles estiverem dentro do carro, podem causar combustão e acabar explodindo. Sim, aquela pessoa que deixa a sua mesinha na entrada de casa e deixa o álcool gel ou álcool líquido, entra, passa, faz a sua higienização e não dá o tempo suficiente de 10 minutos para poder ir a um local que tem uma chama ou que corra o risco de sair uma faísca da eletricidade, essa pessoa pode pegar fogo, ter seu corpo queimado, sua roupa queimada. Agora, a gente tem uma campanha na internet também para ajudar a arrecadar fundos, né, doutora? Para ajudar a cuidar dessas pessoas, né? Sim, existem, aqui no estado de Goiás nós temos quatro grandes centros de queimados que atendem pacientes com queimaduras e temos duas ONGs que fazem um trabalho de apoio aos sobreviventes. Então, as campanhas são para ajudar essas instituições menores a ajudar os sobreviventes e seus familiares. Certo, Manoela, a gente está falando aqui do álcool gel, das fogueiras que tem nessa época, o vento, né, que espalha também o fogo aí à beira das rodovias, a gente fala dos fogos de artifício também, mas a gente lembra também, Manu, daquela, o cabo da panela que está fervendo lá no fogão para fora. A gente lembra do mingau quentinho também, né, Manu? Ô, Ju, ela estava falando para mim dessa questão da gente ter que esperar alguns minutos, depois que passa o álcool, né, para chegar perto de uma chama ou de algo que solta uma faísca. Eu não fazia ideia disso. É claro que a gente sabe que a gente não pode colocar o álcool lá perto, manusear perto, mas eu não sabia dele ali nas mãos, né, no corpo, eu não fazia ideia de que havia esse risco. Então, sem dúvida é um alerta. E isso que você falou agora, Ju, é muito sério, porque não é só o fogo, é a queimadura daquela água do café, é a queimadura daquele óleo para fritar o pastel meninado em casa, né? O cachorro quente. Essa panela que virando em cima de criança também provoca uma queimadura gravíssima. Então, assim, para quem tem principalmente criança em casa, mas não é só criança, Ju, você lembra aquela hora que a gente começou o jornal? Eu falei para você do risco do fogão à lenha? Porque eu tenho uma conhecida que está internada no hospital, com uma parte considerável do corpo com queimadura, porque foi colocar um pouquinho de combustível no fogão à lenha, Ju. Uma pessoa extremamente experiente. Socorro! Tem gente que quer acender a churrasqueira com o thinner, doutora. Tinner, tem gente que utiliza óleo diesel. Sim. E vale também fazer um alerta, nesse tempo de pandemia, as crianças ficando em casa, ter nenhum cuidado com os brinquedos. Então, nós fazemos este mês de junho laranja, a Sociedade Brasileira de Queimaduras Nacional está com uma campanha que é Com Fogo Não Se Brinca. E pedindo para que evite as crianças entrarem na cozinha. Sim. E o Núcleo de Proteção aos Queimados faz uma campanha já há 30 anos, que é o seguinte, cuidado com a sua criança na cozinha. Não deixe, porque assim, você tira a criança e ela esquece um brinquedo. Aí, se você pega uma panela, algo com algo quente e escorrega nesse brinquedo, além de queimar, você pode queimar alguém, que normalmente as histórias de queimadura são assim que acontecem. É. E tem uma coisa, viu, Manuela? Às vezes a gente acha que passa o álcool em gel ali e depois chega perto da cozinha. Ali o fogo pula mesmo, né, doutora? Deus do céu. E assim, nós temos que ter o cuidado com o uso indiscriminado do álcool, tanto dentro do carro, porque se parar o carro no sol, ficar muito tempo, ele vai entrar em combustão, ele pode explodir. E também, dentro de casa, existem aquelas pessoas que passam o álcool nas crianças, no corpo, na roupa, e para mantê-las protegidas do coronavírus, mas acabam levando elas para dentro de casa, no ambiente que tem o risco. É um perigo. Doutora, inclusive, deixa eu só fazer um... abordar aqui, porque vocês sempre fazem, todo ano fazem, uma festa junina para arrecadar fundos, né, justamente para esse núcleo, para ajudar no tratamento dos pacientes. Como é que vai ser esse ano, já que esse ano nós não teremos festa? Então, esse ano é a nossa 17ª festa. E nós teremos, nós teremos com deliveries, será online, as pessoas podem fazer seu pedido, até... nós tínhamos colocado até hoje, duas horas, mas como a procura está legal, então a gente vai aguardar até amanhã, por volta de nove horas da manhã, e todos serão entregues com kits bem higienizados, com maior carinho, com maior cuidado. E das 17 às 18, nós teremos um show, então as pessoas vão poder estar na nossa festa conosco, no aconchego, quem já foi na nossa festa sabe que ela é bem legal, e... comendo de uma comidinha gostosa da festa junina. comendo de uma comidinha gostosa da festa junina.